Olá pessoal, eu sou o Júnior e eu sou o Adson e a gente voltou aqui para finalmente finalizar essa pequenina lista de pequenas caixas com grandes jogos e hoje a gente vai falar acho que do melhor joguinho de caixinha que nós temos aqui em casa, quiçá, quiçá, quiçá um dos melhores da nossa coleção. Sim, ele está no nosso top 10 dentro do nosso top 1 que contém 12 jogos empatados. É, no fim das contas ele é um dos jogos do crush do Adson que é do Alexander Christian. Bom, e a gente vai falar hoje sobre o jogo All My Goods. Aqui é a caixinha dele, um pouco de reflexo. Ele é editado no Brasil pela Paper Games, mãozinha vermelha. Um beijo Paper Games, patrocina é nóis. Um beijo Eduardo Sela onde você estiver. Bom, e o All My Goods, ele comporta de 2 a 4 jogadores, tem um tempo médio de duração de aproximadamente meia hora, mas assim, como ele não é um jogo muito simples de aprender logo de cara, pode ser que a primeira e a segunda partida demore um pouquinho mais. Mas se você jogar sempre com as mesmas pessoas, rapidinho, depois que já se conhece as regras e a dinâmica do jogo, ele termina bem rapidinho. É, ele desenvolve bem. As primeiras partidas elas realmente são meio assim, demoradas porque ele realmente, apesar de ser um jogo pequeno... um filler complexo, vamos dizer assim. Ele é um filler para jogadores. Ele não é um filler para você começar a sua coleção. Ah, não diga que ele é um filler não, ele é um jogo completo, acredito. Ele envolve estratégia, envolve um pouquinho de sorte, não? Sim. Qual é a mecânica que tem esse jogo, hein? Você que é o mais entendido das mecânicas aqui. As que eu considero mais presentes, assim, mais visíveis no jogo são as de colecionar componentes e a Pusha Look, que é Force Sua Sorte. E bem, vamos falar agora um pouquinho do funcionamento do jogo, das regras do jogo em si. O jogo, ele é um jogo de cartas, né? E ele vem com diversas cartas aqui, que o... essa aqui é a parte de trás da carta. Tem um barril desenhado nela, a gente já vai explicar para que ele serve. E todas as cartas, elas têm pelo menos três funções, mas a gente já vai chegar lá. Um dos objetivos do jogo é você angariar recursos para poder fazer construções. O jogo possui um, dois, três, quatro, cinco recursos primordiais. Que é, aqui, o barro. Ele fica aqui no cantinho da carta. Não sei se está dando para ver. Está focando. Então, esse é o barro. O trigo. A madeira. A madeira. A madeira. A madeira. A pedra. Aqui, o cantinho da pedra. E... A lã. Lã... Que a gente chama, carinhosamente, de sorvete. É, parece um sorvetinho. Não está dando para ver direito, porque a gente está gravando com o celular, gente. Por isso que é o jogo do sorvete. É. O apelido do jogo é o jogo do sorvete. E bem, como é que funciona? No início do jogo, cada jogador vai receber uma carta de carvoaria. Aqui, você identifica ela pelo verso. Então, são quatro cartas de carvoaria, porque vão até quatro jogadores. Então, são embaralhadas as quatro cartas de carvoaria. Elas são diferentes umas das outras. Elas exigem recursos diferentes, mas elas não exigem mais recursos ou menos recursos que as outras. Elas são todas equilibradas. Vamos chegar lá. Então, as cartas são entregues aleatoriamente uma para cada jogador. Então, cada jogador vai começar com uma carta de carvoaria. Cada jogador também vai começar com sete cartas viradas para baixo com o desenho do barril em cima da carvoaria. Isso vai representar que cada jogador vai começar com sete carvões. Porque na carvoaria, cada carta que você tem sobre ela vale uma moeda. Então, se você começa com sete cartas sobre ela, você vai ter sete barris de carvão. Significa que cada barril de carvão vale um dinheiro. Certo? Além disso, cada jogador vai receber cinco cartas aleatórias do deck central, que é embaralhado antes de começar o jogo. Cada jogador vai receber uma carta de trabalhador. Ou trabalhadora, né? Ou trabalhadora, você vai posicionar esse trabalhador aqui junto da sua primeira construção, que é a carvoaria, certo? E é dessa forma que a gente faz o setup inicial do jogo. Como que é a sequência do jogo? Antes da gente começar a explicar essa parte, vamos explicar algumas coisas relacionadas às cartas. Primeiro, o trabalhador, não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele tem duas posições, né? Essa posição aqui é o trabalhador desatento. Quando você vira, é o trabalhador atento. Tem uma fase no jogo que você vai escolher se você vai jogar com o trabalhador atento ou desatento. E o que isso significa? Vamos supor, você tem a sua carvoaria. Chegou na hora de escolher, se você escolheu que o seu trabalhador vai ficar atento, né? Geralmente é o personagem aqui dando um sorrisinho, quer dizer que ele vai trabalhar em total capacidade de produção. E se no fim daquela rodada você conseguir produzir, você vai produzir duas unidades daquele recurso que você está produzindo. Se você colocar o trabalhador como desatento, geralmente ele está com a carinha mais emburrada, você vai pagar um recurso a menos e vai produzir apenas um recurso naquela vez, certo? Então se ele está trabalhando desatento, ele está trabalhando ali mais folgadão, né? Não está muito ligando para o resultado do dia, está desleixado, desperdiça matéria-prima, é isso. Outra coisa que a gente tem que explicar, as cartas de produção, que são as construções, né? Todo mundo começa com a carvoaria, como eu disse. Depois eu vou mostrar algumas outras. A sua carta de construção inicial, que é a carvoaria, ela não traz nenhum recurso, certo? Aqui também não tem nenhum ponto de vitória. Mas aqui embaixo ela segue a mesma dinâmica das outras. Ela vai trazer aqui no meio o recurso que ela vai produzir, na verdade é o bem manufaturado que ela vai produzir. E os recursos que você precisa gastar para produzir esse bem manufaturado. Aqui no caso dessa carvoaria, quando chegar na fase de produção, você vai precisar gastar dois trigos e uma madeira para produzir carvão. E se o seu trabalhador estiver atento na fase de produção, então, e você tiver esses recursos aqui, você vai gastar dois trigos e uma madeira e vai produzir dois carvões. Certo? Duas cartas de carvão que vão vir aqui para cima se juntar às outras. As demais cartas de construção, elas seguem a mesma lógica, mas elas vão produzir outros bens manufaturados. Então, essa carta de construção aqui é a tecelagem e ela vai produzir o tecido, nesse caso aqui, gastando dois trigos e duas madeiras. E cada carta que você colocar aqui em cima, de barril, vai valer três dinheiros. Cada barril de tecido vai valer três dinheiros. E como eu mostrei antes, essas cartas de construção que vão sendo adquiridas no decorrer do jogo, cada uma delas representa um recurso. Essa aqui representa a lã. As cartas também trazem o valor que ela custa para ser adquirida. Essa carta aqui custa oito moedas para ser adquirida. E no fim do jogo, ela vale dois pontos de vitória. Todas as cartas de construção que você adquire no início do jogo seguem esse mesmo padrão. Então, elas vão trazer o recurso, quanto ela custa, quantos pontos de vitória ela vale no fim, os recursos que você precisa gastar para produzir esse bem manufaturado. E aqui nesse cantinho é a cadeia de produção. Quando você ativa a cadeia de produção, você gasta esse recurso que está aqui no cantinho para produzir mais bens manufaturados. Certo? Todas as cartas seguem essa mesma lógica. Então, voltando. Depois que você fez essa etapa inicial, a gente escolhe o primeiro jogador. E aí o jogo vai se desenrolar em quatro fases diferentes. O resumo das fases do jogo está aqui na sua cartinha de trabalhador. Certo? Aqui na sua cartinha de trabalhador. E como é que vai funcionar? Na primeira fase, o que todos os jogadores vão fazer? Vão comprar duas cartas do monte que fica no centro da mesa. Ou eles podem descartar todas as cartas da mão e comprar aquela mesma quantidade de cartas descartadas, mas duas. A segunda fase é a fase da abertura do mercado. Que é chamada de fase do nascer do sol. Fase do nascer do sol. Então, o mercado vai abrir até que o sol nasça completamente. Nas cartas, tem um ícone de sol. Então, a gente vai virando as cartas da pilha de compra... O ícone de sol. Isso. A gente vai virando as cartas da pilha de compra na mesa até que surjam dois ícones de sol, que significa que o sol nasceu. E o mercado está aberto? E o mercado está aberto. Aqueles recursos que estão disponíveis no mercado, eles estão abundantes. Então, eles valem para todos. Então, eles vão servir para você conseguir produzir os seus bens na construção onde está o seu trabalhador. Mas, não é só isso. A fase de decidir onde o seu trabalhador vai ficar, ela acontece na segunda fase, na fase de abertura do mercado. Então, você vai decidir onde o seu trabalhador vai ficar. Com base nos recursos que estão na abertura do mercado e naqueles que você tem na mão. Sendo que, os que você tem na mão, você gasta. Ou seja, você descarta aquelas cartas para a pilha de descartes. Na terceira fase do jogo, ocorre o quê? O fechamento do mercado. Ou o pôr do sol, como o Manuel fala. Do sol. Então, você já alocou o seu trabalhador. Já está ali contando que ele vai trabalhar atento ou desatento, de acordo com o risco. De acordo com as mercadorias que estão disponíveis ou com o risco que você quer correr. E o mercado vai fechar. Então, novas cartas vão ser colocadas na mesa. A partir da pilha de compras, até aparecer dois ícones de sol. O que significa que o sol se pôs. E é o mercado. Fechou. Está fechando. A gente chama aqui de achepa. Então, a gente vai olhar lá na achepa. Aqui também vão estar os recursos disponíveis juntamente com aqueles da abertura do mercado. E aí, vamos para a quarta fase. Na quarta fase, cada jogador vai construir e produzir. Voltando um pouquinho. Na segunda fase, que é onde você decide onde o seu trabalhador vai ficar e se ele vai ficar atento ou desatento. Você também vai decidir, dentre as cartas da sua mão, se você vai construir uma nova construção de produção. Então, se você quiser construir alguma das cartas da sua mão, você vai virar ela para baixo, em cima da mesa, perto das suas outras construções. Para, na quarta fase, que é o que a gente está explicando agora, construir ou não. Caso você consiga construir pagando aquela quantidade de moedas, você abre a carta ou não. Então, vamos passo a passo. Na quarta fase, então, a gente vai para a fase de produção e construção. Como é que funciona a produção? Todas as cartas que estão abertas no mercado, quando o mercado abriu, quando o mercado fechou, vão trazer os recursos disponíveis para todos os jogadores. Esses recursos não acabam. Então, todas aquelas cartas no centro da mesa vão servir para todos os jogadores conseguirem produzir ou não, de acordo com a construção que está o seu trabalhador, construção de produção. Então, vamos supor aqui, dar um exemplo. Eu estou com o meu trabalhador, né, aqui atento, na minha carvoaria. E eu preciso de dois barros e uma madeira para produzir pelo menos um carvão. E no meu mercado central abriu, sei lá, uma pedra e um barro. Na hora que o mercado abriu. Quando o mercado fechou, trouxe mais uma lã e uma madeira. Está vendo que tem dois sóis aqui, o mercado abriu, dois sóis aqui e o mercado fechou. Então, esses quatro recursos vão estar disponíveis para todos os jogadores. A minha carvoaria, como eu mostrei, exige dois barros e uma pedra. Se esses recursos que estão no mercado não forem suficientes para cumprir o requisito da minha construção, então você tem que gastar, se você quiser produzir, você tem que gastar o restante dos recursos que estiverem na sua mão. E é aí que vem a parte que envolve o risco. Porque quando o mercado abre, tem aqueles primeiros recursos disponíveis, você vai decidir se o seu trabalhador vai estar atento ou desatento e vai jogar com a sorte. Bom, se o mercado fechar e não trouxer os recursos que eu preciso, eu posso conseguir gastar os recursos que eu tenho na minha mão para conseguir produzir. Nesse exemplo de mercado que eu trouxe aqui, eu não conseguiria produzir o meu carvão só com o que está aberto. Então, para fazer essa minha carvoaria produzir, eu teria que gastar pelo menos mais um barro, certo? Porque no mercado só abriu um barro e uma madeira. Então, eu poderia vir aqui na minha mão, descartar para a pilha de descarte um barro que está na minha mão, e aí o meu trabalhador produziria. Se ele estiver atento, eu puxo para mim duas cartas do monte de compra, coloco em cima da minha carvoaria. E se eu tiver decidido por construir alguma construção, eu tenho que gastar o dinheiro. E o que é o dinheiro? São aquelas cartinhas que ficam em cima da sua construção. No caso aqui, cada barril vai valer uma moeda. Então, eu tenho que descartar quantos barris necessários para construir aquela nova construção de produção. Vamos supor que eu quis construir aqui uma sapataria. Ela custa 12 dinheiros. Então, eu teria que descartar 12 cartinhas de barril de carvão para poder construir a sapataria. Não, você teria que... Ah, sim, de carvão. De carvão. Se você tivesse outras produções que cada barril valesse mais, é óbvio que você vai descartar menos cartas. É, o negócio é que para pagar pelas construções, você tem que descartar a quantidade de barris equivalente ao custo da construção. Então, vai ter barril que vai custar 1, vai ter barril que vai custar 2, vai ter barril que vai custar 8. E o detalhe é que quando você paga em barris, não tem troco. Não tem devolução de troco. Então, se custa 12 e você só tinha como pagar com 14, vai ser 14. Vai ser 14. E essas quatro fases vão se desenrolando por todo o jogo. O jogo vai terminar quando o primeiro jogador que tiver construído 8 construções, o primeiro jogador que tiver construído 8 construções, vai dar início à última rodada. Mas tem um plus a mais antes disso, que é o seguinte. Existem as figuras dos assistentes. Os assistentes são os estagiários que você contrata para te ajudar nas suas propriedades. E como que ele funciona? Naquela fase que você decide se você vai construir uma estrutura ou não, que é a fase 2 do jogo, você pode escolher contratar um desses assistentes. Desde que você não construa nada. Desde que você não construa nada. A depender da quantidade de jogadores, a quantidade de assistentes disponíveis no jogo varia. Então a carta de assistente, ela traz o requisito que você tem que cumprir para contratar o assistente, o quanto você vai pagar por ele e os pontos de vitória que ele vai dar no final. E o assistente, ele já é alocado imediatamente em uma das suas construções e ele sempre vai produzir um recurso. Porque ele é assistente, né? Ele não tem ali a habilidade toda para produzir aquele recurso. Ele sempre vai produzir um recurso, um barrilzinho que você vai colocar lá na carta, desde que você tenha todos os recursos daquela, que aquela estrutura exige para construir aquele, para produzir aquele bem. Isso. No decorrer do jogo, você vai se deparar com algumas propriedades de produção que geram ali um combo. O combo mais clássico e acho que um dos mais fáceis de se fazer é quando você constrói. Não é tão fácil assim não, gente. A cozinha é muito cara. Mas acontece. Então, você constrói primeiro o moinho. Esse moinho aqui custa 4 dinheiros. Sempre que ele produzir, ele vai te trazer farinha, como bem manufaturado. Depois você vem e constrói a padaria. Certo? Que a padaria, ela vai produzir pão. E depois você constrói a cozinha. Que com o pão, se transforma em comida. E como é que funciona esse combo? Lembra que eu falei que aqui no canto da carta tem a cadeia de produção? Lembra? Sempre que você conseguir produzir alguma das suas estruturas de produção com o seu trabalhador, Seja ele trabalhando desatento ou atento. Ou com assistente. Ou com assistente. Você tem a opção de gastar aqui no canto da carta o recurso que ela indica Para conseguir produzir mais bens de produção. Então vamos supor... Esse recurso sai da sua mão, tá? Esse recurso sai da sua mão. Então vamos supor, você conseguiu ativar esse moinho com o seu trabalhador atento. E você ganhou duas cartas de farinha aqui em cima. Certo? Se, imediatamente depois que você produziu. Se você tiver na sua mão cartas que tenham o recurso do trigo. Você pode descartar da sua mão quantas cartas de trigo você quiser. Então se tiver três, quatro ou cinco, você pode descartar quantas cartas você quiser. E essas cartas que você descartou da sua mão. Vamos supor que você tenha aqui mais duas cartas de trigo na sua mão. Você pode descartar elas da sua mão, viradas para baixo e colocar imediatamente aqui na sua construção. E elas vão automaticamente se transformar naquele bem manufaturado. Então depois que você produziu aqui, se você tiver, sei lá, cinco cartas que tenham trigo. Você pode virar todas as cinco cartas aqui em cima, transformadas em farinha. Certo? Essa é a função básica da cadeia. Quando você tem um combo, como é que ele vai funcionar? Vamos supor que você tem esse combo aqui, que é o do moinho, padaria e cozinha. Sempre que o seu moinho construir, ele vai ativar a cadeia da farinha. Sempre que a sua padaria produzir, você vai pegar cartas de barril de carvão e cartas de barril aqui do moinho e transformar em pão. E sempre que a sua cozinha produzir, você vai pegar as cartas de barril de pão que estão na padaria e colocar elas em cima da cozinha para transformar em comida. É basicamente assim, põe aí a cozinha. Não, põe só a padaria e a cozinha. Então vamos supor, no turno anterior, você conseguiu produzir aqui os barris de pão que estavam na padaria, que seu trabalhador estava aqui. Aí quando for no próximo turno, a sua cozinha que produziu pelo menos um recurso, certo? Porque o trabalhador estava aqui e ele produziu. Então o que você vai fazer? Você vai pegar as cartas daqui da padaria e todo esse pão vai se transformar em comida na cozinha. E cada carta vai passar a valer, em vez de, salvo engano, ali é um quatro. Quatro. Em vez de quatro, vai passar a valer oito dinheiros. E assim funciona a cadeia. Sempre que você consegue fazer um combo desses, você vai multiplicando a quantidade de dinheiro que você tem. Dinheiro é um recurso muito importante no jogo, porque sem ele você não consegue construir novas construções de produção, certo? Então é sempre importante você conseguir produzir cada vez mais, para angariar mais dinheiro e construir novas propriedades de produção. E como eu falei, o fim do jogo é iniciado quando o primeiro jogador constrói a sua oitava produção. A sua oitava construção. É, no jogo ele chama de estabelecimentos. Cada propriedade dessa de produção é chamada de estabelecimento. É, a gente tem umas cartas especiais, que são essas cartas cor cinza, que são as guildas. As guildas, quando elas estão na sua mão, elas vão fornecer o recurso, que geralmente é pedra. E quando você resolve construir uma guilda, então se eu construir essa guilda aqui pagando oito, no final do jogo ela me dá três pontos de vitória, mas no decorrer do jogo inteiro, essa guilda específica vai sempre me dar uma lã para eu poder gastar em uma das minhas fases de produção. Então essa lã que você tem aqui é eterna, mas é apenas uma. Cada guilda vai conseguir te fornecer um recurso desse. Então tem a guilda da lã, a guilda da madeira, a guilda do barro e por aí vai. E tem uma guilda diferente que vai fazer você comprar mais cartas. Lembra que na primeira fase de cada rodada, você compra duas cartas ou descarta sua mão e compra mais duas? Lembro. Se você tiver essa guilda construída e só tiver três cartas ou menos na sua mão, em vez de comprar duas cartas, você vai comprar mais uma, então você vai comprar três cartas, certo? As cartas de guilda não funcionam como estabelecimentos de produção. Então você pode construir cinco, seis guildas que não vai dar início ao fim do jogo se você fechar oito cartas ali na sua frente. Exatamente. Só as cartas que contam como estabelecimentos são as cartas das outras cores. As cartas amarelas, as verdes, as vermelhas... E as azuis. E a azul, que é a da... as azuis, claro. E a azul, que é a da carvoaria. Então quem tiver oito estabelecimentos construídos primeiro, tirando as guildas, dá início ao fim do jogo. Acontece uma rodada final e nessa rodada final todas as cadeias de produção vão estar funcionando independentemente se aquele estabelecimento produziu ou não. E se tem trabalhador ou não. E se tem trabalhador ou não. Essa é uma regra especial e específica só pra essa última rodada que todos os seus estabelecimentos vão ativar a cadeia de produção e com as cartas que você tem na mão e as cartas que estão de recurso em cima de cada estabelecimento vão ativar as cadeias umas das outras. Por isso que os combos são importantes de se fazer. Exatamente. Depois dessa última fase, dessa última rodada, a gente passa pra contagem de pontos. Pontos. Você vai somar a quantidade de dinheiro que você tem em cada estabelecimento. Então vamos supor, aqui no seu moinho você tem 4 cartas. Cada barril de moinho vale 2 de dinheiro. Se você tem 4 cartas, você tem 8 dinheiros no total. Você vai fazer essa somatória com todos os seus estabelecimentos, somar quanto de dinheiro no total você tem e no final a cada 5 dinheiros você ganha 1 ponto de vitória. Então você soma todo o seu dinheiro, divide por 5 e você vai descobrir quantos pontos de vitória você tem aí. Depois você vai somar os pontos de vitória que cada estabelecimento que você tem construído a sua frente te dá. Esse moinho te dá 2 pontos, essa fazenda aqui também dá 2 pontos, as guildas geralmente dão 3 pontos. Você vai somar os pontos de cada estabelecimento que você tem com os pontos que você fez com o dinheiro que você ganhou no jogo e quem tiver mais pontos ganha. E os assistentes também dão pontos. Os assistentes também dão pontos. Bom, depois dessa longa jornada pelas regras do jogo... Essa dissertação entre as regras do jogo... Espero que vocês tenham entendido porque esse jogo ele realmente merece uma atenção especial nossa. É. Porque ele é... O tanto que ele é pequeno, ele é incrível. É. Então assim... Ele poderia muito bem ser um jogo de tabuleiro, né? Numa caixa grande, mas alguém teve a fantástica ideia de colocar essas cartas numa caixinha pequena. E o que barateou esse jogo é incrível. Já falei incrível várias vezes, mas ele é incrivelmente incrível. Então... A gente gosta muito desse jogo. Apenas adquira. Por ser uma caixinha pequena ele tem um custo relativamente bom. Ele é uma metadinha de preço, né? No PP Games. Mas assim... Ainda dá pra comprar. Não custa o mesmo preço de um jogo de caixa grande. Ainda tá aceitável. Ainda tá aceitável. É um jogo bastante desafiador. Bastante estratégico. Apesar de as regras não serem tão complexas assim, elas assustam um pouco no início. Mas depois você pega o ritmo do jogo e fica super simples de jogar. Então... É. Quem vê essa caixinha pequena aqui custando cerca de... 70 reais. 70, 80 reais. Acha que é muito dinheiro, mas é um jogo excelente. É um jogo complexo, na medida do possível. Envolve um pouco de sorte. Mas não é aquele jogo do tipo Port Royal ou Dead Man's Draw, que só envolve sorte. Certo? Tem uma estratégia envolvida. E que só envolve diversão, né? Então assim... Além dele ser divertido, ele é estratégico. É um jogo bem legal. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse acho que vai ficar um pouquinho mais comprido do que os demais. Mas foi o vídeo para a gente finalizar, finalmente, essa nossa lista de grandes jogos em pequenas caixas. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Não deixem de dar o like. Não deixem de clicar no sininho. E não deixem de visitar a nossa parceira, a Bodogami, para ver se esse jogo está disponível lá. Comprar a sua edição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da nossa pequenina lista de grandes jogos em pequenas caixas. Se ficou faltando algum que você acha que merecia. Gente, comenta, por favor. A gente está fazendo os vídeos e a gente está se sentindo tão solitário porque as pessoas estão comentando pouco. Comenta. Se a gente quer conversar com vocês. Comenta, escreve lá. A gente vai ter um prazer enorme em responder os seus comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha. Acompanhe a gente no nosso blog. O Adson está sempre colocando mais conteúdo lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora partir para outros tipos de vídeo. Talvez falar de jogos maiores. Que nada. A gente vai jogar All My Goods. Um beijo a todos. Nosso jogo favorito. E tchau, gente. Até mais. Que nada. Alexander Fister. A Alex é doida. Ela acha que a gente está chamando ela para qualquer coisa. Amei, eu não sei aquela coisa. Tá vendo? E nós estamos vestidos de azul e verde em homenagem às cores predominantes da caixinha, como vocês podem ver. Mentira, né? Não, é porque a gente não trocou de roupa mesmo. Foi tudo friamente calculado. Forte sua sorte. É o quê? And. Forte... eu falei forte sua sorte foi a desculpa gente mas é porque às vezes né bate um ele vem com o severinho, mentira não vem não, o severinho é esse que eu gosto de fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar então se você começa com sete cartas, opa essa aqui não inclusive um outro gatinho chamado figa, não, ícaro, ícaro gosta de jogar prata cadê a porra da cozinha? você tem a opção de gastar, essa carta aqui é mais pra explicar, aqui, essa aqui você tem a opção de gastar, não deixem de curtir o nosso figa tá porra da onde chegou? eu não pedi não? não não